Olá pessoal, eu sou Rosa do Rosilu na Estrada e eu quero que vocês venham curtir com a gente hoje, um passeio do nosso domingo que foi super... Agora tá certo! Aqui o Pátio da Feira, o Limoeiro, acho que tem o Limoeiro e o Guaraná tá ali... Eu tô aqui filmando... Ali o Mercado Público... Vou mostrar só o Mercado Público assim... Esse prédio aqui é o prédio da Prefeitura... E aquele prédio ali eu tô vendo que ele é de 1924... Tá vendo? Qual prédio aquele ali, Rosana? O Açorro... Pronto! O Açorro Municipal... E lá adiante aqui tem a Matriz... Essa aqui eu disse que era a Matriz, mas não é a Matriz... É uma igreja, depois eu vejo o nome... Mas a Matriz é a outra... Ótimo! A gente vai passar por lá... Aqui é a feira... É... E ali tá dois amandigatos ali... Lá no fundo os dois... Bora lá na alma de gato... Tá continua filmando né? É... Depois eu preciso tirar... Eu preciso tirar o filme... Tem um véi parado aqui que eu tenho impressão que é o vigilante esse véi aqui ó... Esse véi deve ser o vigilante... Tendência aqui de Limoeiro... Aqui nosso amigo mano... É... O Aima de Gato... O outro Aima de Gato... É... O outro Aima de Gato tá lá atrás... E aí meu irmão... Beleza... É... 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal